Olá, hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro e começa agora mais uma edição do Alesk em dia com um resumo dos principais acontecimentos do parlamento catarinense. Numa sessão histórica, pela segunda vez, uma mulher negra assume como deputada estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A professora Vanessa da Rosa, suplente do Partido dos Trabalhadores, substitui o deputado padre Pedro Baldiceira, que se licencia por um mês. Lideranças do Movimento Negro e do PT participaram da cerimônia de posse, que teve muita comemoração. A primeira deputada estadual negra foi a também professora Antonieta de Barros, que assumiu uma cadeira no parlamento pela primeira vez em 1934, a 89 anos. Vanessa da Rosa é ex-secretária da Educação de Joinville, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em História da Arte e em Educação de Jovens e Adultos. Atua como professora há 33 anos, tendo lecionado da Educação Básica ao Ensino Superior. Nas eleições do ano passado, ela conquistou 16.832 votos e é a primeira suplente do PT. A parlamentar fica no cargo até o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Essa posse é extremamente simbólica, representativa, emocionante, eu diria. 89 anos após a primeira mulher negra eleita em Santa Catarina e no Brasil, isso aconteceu em 1934, então 89 anos após Antonieta de Barros, poder dar continuidade ao seu legado é extremamente significativo. muito, muito, muito importante, estou muito emocionada, isso representa muito, isso é uma conquista para o movimento negro, para as mulheres de Santa Catarina, para as mulheres negras de Santa Catarina, então eu me sinto muito honrada em estar fazendo parte desse processo. A deputada também falou das principais bandeiras que vai defender no parlamento catarinense. Eu não posso me furtar de abordar a questão da educação, até porque nós temos 10 milhões de jovens fora da escola entre 15 e 29 anos, que são justamente o público do ensino médio, então a gente precisa promover políticas públicas que equalizem essa situação. A questão da violência contra a mulher também é uma bandeira que eu trago comigo. O nosso parlamento ainda é muito masculino e branco, então a gente precisa ajudar a mudar essa realidade. Só o fato de eu estar aqui e poder engordar um pouquinho o índice de mulheres no parlamento já me faz muito feliz, porque nós só temos 18% de mulheres nas assembleias legislativas do país. E desses 18%, só 7% são mulheres negras. Depois de oito anos, Florianópolis voltará a receber a Marcha para Jesus. Esse evento tradicionalmente reúne milhares de cristãos de diversas igrejas que marcham de um ponto a outro da cidade. Por solicitação do deputado Sérgio Mota, do Republicanos, a sessão foi suspensa para a divulgação do evento. É um evento das famílias catarinenses marchando para aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, será um dia que eu convido as famílias a estarem junto conosco no dia 4 de novembro. O número oito hoje para nós, simbolicamente, para o recomeço da marcha, para nós é uma plantação, é uma nova semeadura, significa um novo tempo para a cidade de Florianópolis, para a grande Florianópolis, para o estado de Santa Catarina, que está vindo também em peso para cá. E eu tenho certeza que nós vamos conquistar, a muito breve, nós seremos 50% da população de Santa Catarina convertidos, servindo ao Senhor, vivendo para Jesus. E eu tenho certeza, a marcha, ela vai fazer esse papel, porque ela converge. Todas as denominações. Você viu que aqui não tem gente de todas as igrejas, religiões, você viu deputados católicos, todo mundo compartilhando da mesma fé. O Alessio Quindia fica por aqui, mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima.